Como nasce um personagem de uma peça de teatro? Hum? Pensou? Sabe ou não? Você já teve a curiosidade de saber o que acontece antes das cortinas se abrirem lá na coxia? Já? Eu, por exemplo, sou um cara curioso, eu tenho essa curiosidade. Queria saber o que ele ficou fazendo lá atrás da cortina antes do espetáculo começar. Pois bem, a repórter Joyce Cremonese, ela foi conferir. Joyce, mostra pra gente, vamos lá! Esse grupo de teatro de Rio Preto tem seis anos e dependendo da peça, conta com 256 atores. Geralmente, em cada espetáculo, são necessários vários profissionais que começam o trabalho meses antes. Tudo começa com uma ideia, que no caso desse grupo, surge da cabeça da Lígia. Na hora que a gente começa a pensar, vem infinitas ideias, vem obras de todas as coisas, a gente começa a pensar essa sim, essa não, essa é viável, essa não é. Que material que a gente tem humano e financeiro pra viabilizar isso? Escolheu, passou o pior. Que depois que você escolheu, você já sabe onde trabalhar. E a gente vai construindo, isso eu vou construindo aos poucos, personagem por personagem, cenário por cenário. Se deixar, eu coloco infinitos cenários, mas não tem como. Mas é aquela coisa assim, né? A gente sempre quer fazer o melhor. Quem faz o texto, a letra das músicas e coordena os atores é o diretor da peça. Ele é responsável por tudo que acontece ali, no sentido de... Você vai ter a palavra final sobre aquela luz, aquele figurino, aquela interpretação. Então é uma responsabilidade muito grande, porque você assina o espetáculo, é quase a assinatura daquele quadro, né? Você tem muitos colaboradores, que teatro é uma arte coletiva. Você não faz suas medas, seja um monólogo, você não vai fazer sozinho. Então você precisa muito das pessoas, são colaboradores. Mas existe uma palavra final, né? Por isso que tem a direção. Além do texto, a escolha dos personagens, uma outra etapa também é muito importante. A construção dos cenários e o figurino do elenco. O cenário também é pensado junto com o diretor e o coreógrafo, para poder saber onde cada coisa vai, para que não atrapalhe também toda a cena. Então assim, é tudo pensado, questão de quantos tecidos vão precisar, quantas partes vão compor o palco para poder montar tudo certinho. Então tem as pedras, tem os portões, então tudo isso é pensado em conjunto para depois montar no palco. Depois de tudo isso definido, os atores dão vida aos personagens, que é um processo que vai muito além de simplesmente decorar as falas. Samara interpreta nessa peça a Cuca, uma bruxa malvada, que tenta a todo custo destruir Narizinho e a boneca Emília. Para dar vida à personagem, a atriz se transforma. É muito estudo, a gente leu a obra inteira de Monteiro Lobato, a gente assistiu muitos episódios da TV, que a gente conheceu o sítio desde criança, desde sempre, aquele sítio. E esse, ele é o sítio, mas ele tem muita coisa diferente. É a base, mas a gente trouxe, eu trouxe muita coisa minha para a Cuca, assim como o nosso diretor também ajudou muito a gente nesse processo. Pronta! Porque eu sou linda e maravilhosa! Vamos continuar falando sobre teatro? É isso mesmo, como eu disse agora há pouco, é um programa que vale muito a pena e que tem começado a cair mais no gosto do brasileiro. É como assistir, de repente, uma novela, mas com os atores ali, na sua frente, que depois você pode até conversar com eles. É muito legal. Coloca aí pra gente, Michael. A personagem Narizinho tem uma característica mais angelical. Para a atriz que pela primeira vez sobe ao palco, foram necessários meses para estudar a personagem que já é bem conhecida do público. Eu, por exemplo, assisti os vídeos desde a primeira Narizinho, que é a Rosana. Peguei várias referências de atrizes que eu gostei muito, né? Das que fizeram a Narizinho. E li os livros do Monteiro, né? Reinações de Narizinho, que foi o primeiro livro onde ela apareceu. E foi isso, foi um trabalho de pesquisa mesmo. A cada traço, acessório e muito brilho, os personagens vão florescendo. Uma tarefa que parece difícil para um adulto, não é mesmo? Imagine para uma criança, como é o caso da Maria Laura, de apenas oito anos, que interpreta nada mais, nada menos, que a boneca Emília. Tem algumas dificuldades, assim, para saber as palavras exatas, assim, como que eu faço, se tem palavras que é mais engraçadas, palavras que são mais bravas, assim, que nem ela é. Aí eu tive um pouquinho, uma dificuldade bem pequenininha para enxergar os erros. Mas tirando isso, foi bem legal. Atores prontos? É hora de afinar a voz. Que, aliás, é uma das principais ferramentas do ator e precisa estar em dia para enfrentar a maratona de sessões. É importante que se faça um aquecimento, né? Porque a parte vocal, ela é toda muscular. Então, assim como a gente vai fazer um exercício, a gente tem que aquecer bem, tem que alongar. A voz é a mesma coisa. Nós temos músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe que vão convergir para um bom ato de cantar. Então, isso tem que ser trabalhado antes, sim. Voz, figurino, maquiagem, cenário. Tudo pronto. Mas antes, eles se reúnem para, num grito de guerra, levantar o astral e colocar toda a ansiedade para fora. Luzes apagadas e, de repente, a magia começa. A cuca aparece e as crianças ficam assustadas. Esse clássico da literatura brasileira, escrito por Monteiro Lobato, se passa no reino das águas claras. Conta a história da viagem de Narizinho e sua boneca de pano Emília às terras do príncipe escamado. Lá, a garotinha quer encontrar o doutor Caramujo para que ele faça a boneca falar. Uma fábula fascinante, que encanta crianças e adultos. Eu achei engraçado o sapo. O sapo, você vê, ele engolha um monte de pedra. Isso é cultura para as crianças que a gente precisa valorizar cada vez mais. Lindo, lindo, amei! E é ali, naqueles minutos, que podemos ver todo o esforço de meses, transformado num belo espetáculo. Aplausos